Seguinte, sobre o time do Corinthians, o Tite não mostra aquele treino de 11 contra 0 ou treino fantasma que ele realiza sempre em semana de jogo, em geral na véspera, hoje ele fez novamente, porque o time veio treinar aqui na arena, deu pra ver qual será o time titular e a principal dúvida era a presença ou não do Giovani Augusto na vaga que foi do Alain Mineiro na partida de ida contra o Nacional lá em Montevidéu. O Tite disse que vai mudar, já mudou, começou já a mudança, o método, a metodologia do treino de penalidades, agora é o seguinte, cada jogador treina no máximo uma ou duas cobranças por dia, isso porque o goleiro, os goleiros do Corinthians conhecem a forma como os batedores cobram os pênaltis, os jogadores do Corinthians treinam juntos todos os dias e aí com uma ou duas cobranças o jogador aperfeiçoa a sua forma favorita de cobrar, com várias cobranças ele cobra cada hora de um jeito, não tem um jeito definido e aí o jogador deixa de aperfeiçoar a sua melhor técnica pra ficar testando técnicas diferentes, então o Corinthians, vou escalar para o torcedor que estiver curioso, é o Cássio no gol, acho que essa dúvida ninguém tinha, o Fagner na lateral direita, Felipe e Iago, Iago confirmado, o Ender na esquerda, Bruno Henrique à frente da zaga, aí a principal dúvida, à direita no meio de campo, o Giovani Augusto ao lado do Elias, o Rodriguinho mantido na vaga, Elias mantido e o André no comando do ataque corintiano, mas o Elias, a gente viu na entrevista coletiva dele, disse que o Corinthians tem várias variações técnicas, pode mudar a forma de jogar, outra possibilidade que o Tite treinou nesta tarde aqui na arena, foi a entrada do Marquinhos Gabriel na vaga do Giovani Augusto, o time manteria a forma de jogar, essa entrada do Marquinhos Gabriel seria principalmente, porque não se sabe se o Giovani Augusto terá condições de aguentar os 90 minutos da partida, que deve ser uma partida muito pegada, partida decisiva de Libertadores da América, amanhã o Corinthians tem mais um treino, será no centro de treinamento, o treino de amanhã, para quarta-feira à noite, aqui na arena Corinthians, diante de mais de 40 mil torcedores, decidir essa vaga, vale vaga nas quartas de final da Libertadores da América.